Nós imaginamos o futuro. Já o que vemos é assustador. Eles não terão medo, enquanto eles não compreenderem, eles só vão compreender quando eles começarem a usar. Vai muito além da teoria. Eu não sei se somos confiáveis. Com uma arma deste porte, não temos escolha. Será que um dia vão contar da gente sobre o que está acontecendo aqui? Música 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 A CIDADE NO BRASIL